O Palácios vem cruzamento, levantou na segunda trave, Fábio Gomes lá dentro! GOOOOOOOL! Olha essa torcida, e o Lino falou que a torcida do Vasco vai levar esse time, parece que os deuses querem, o Lucas leva na linha de fundo, cruzamento, carimba, a defesa e vai para fora, escanteio, o Cristian, torcedor de orgulho, praticamente cumprindo seus objetivos do ano, né Lino? Olha, o Vasco está indo para a segunda posição, é valente e acredita, jogou para a área, passou, dominou, bateu para o gol, salva o Thiago Rodrigues! GOOOOOOOL! O Vasco! Vence de virada o Criciúma! Vence de virada e fica muito perto da serra! GOOOOOOOL! Para o Vasco! GOOOOOOOL! LUCK O V연IENZA! GOOOOOOOL! RegCómo Vence de virada, no live silencio.